Música Tamo junto pessoal, pra esse domingão de trabalho aqui ó, na Horta do Rogério, chega mais! Bom dia Rogério! Bom dia! Rogério, vi você falando aqui que tá achando que o alface deu uma parada de crescer! Deu, chega a idade dela né, não cresce mais! Chega a idade não cresce né Rogério? E com a chuva também? A terra tá molhada pô! É, ó, ó o intruso americano aqui! Rapaz, bonitinho! Mas tá bonito o alface dele ainda! E tem bastante! Pedido é grande hoje Rogério? Não! Hoje é devagar né? Hoje é devagar? É, sábado passado! Foi um arraso aqui! Rogério! Conta pra nós! Você corta ele, mas o carocinho assim você tira bem liso com o alface, aí você não deixa um... Um cotoquinho! O que eu falo é isso aqui assim ó! Pode pôr aí Rogério! Pode atrapalhar não! Tá vendo ó! Ele corta bem rinte com a folha! Porque... É né? E também o pessoal não gosta quando fica um carocinho né Rogério? Não! E esse caldinho branco aqui que sai dele você chama de que Rogério? É o leite! É o leite né? É o leite do alface! Quantos pés vai em cada caixa Rogério? 32! 32 pés! A caixa tá saindo a quanto ainda? 80! 80! Deu uma baixada hein Rogério? Porque chegou a 100 conto né? 100 conto! Chegou a 100 conto o alface! Agora uma caixa com 36 está saindo por 80 é isso? Não! A minha caixa dá 140 né? Ah! A minha caixa! É! Na verdade a caixa é 62, 64 pés né? 64! É aqui faz... Depende do cliente né? Mas normalmente a caixa grande mesmo é 64 pés 80 conto! Já deu uma baixada mas tá bom! Ainda dá pra vender e vender muito bem! Porque na época da minha horta lá eu vendia 40! Vendia bem barato! E aqui é meio escolhido né Rogério? Você pega os grandão, os pequenos vai deixando! Crescendo! É! É! É, durou para trocar as pistas e arrumar as retelas. Tempinho amanheceu meio embaçado hoje ou já? É, chuva direta. Chuva, né? Mas ainda bem que a chuva é fraca, mas já está na hora de parar, né? Ela está terminando. É. Pedido é só esse, Rogério? Então, vamos bater uma água. Para que ele está rindo bonito. Está, né? Rogério, todo o seu alface aqui está bonito, pô. É difícil você ver uma horta com os alfaces bonitos igual tem aqui. Por aí o pessoal não tem. Quando tem, está pequenininho, não cresce. É chuva, né? Chuva demais. A terra alaga muito. O alface não cresce, não desenvolve. Cresce um pouquinho, chega uma hora, para e passa. Aqui, ó. Esse que você falou que está vindo bonito, né? De volta, né? Olha aí. E, Rogério? Está quase no ponto de colher já, hein? Essa semana está de pôr. Olha aí, essa semana já vai... Já vai para a salada. E já te convido, sigam nossas redes sociais, arroba o agronosso. Se não é inscrito no canal, se inscreva, dá um joinha. Ajuda o agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis para mostrar o trabalho desses guerreiros que somos nós, agricultores familiares. Ajuda o agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis